Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O ano começou tendo a segurança pública como prioridade para o Congresso e a Presidência da República. Episódios de violência urbana impulsionam o debate e o governo já anunciou medidas importantes na área. A intervenção no setor de segurança do Estado do Rio de Janeiro, já decretada, e a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, além do envio de policiais para o Ceará. Como as políticas do setor devem ser planejadas? A criação de um ministério pode garantir mais investimento? O que pode ser feito para inovar nessa área? Vamos conversar sobre o tema com os deputados Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, e Aloysio Mendes, do Podemos do Maranhão. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Vou começar a perguntar ao deputado Aloysio Mendes. Essa medida da criação do Ministério da Segurança pode ser um impulso para começar a se desatar esse nó no país? Olha, Daniela, essa questão de segurança pública há muitos anos no Brasil demanda uma situação emergencial. Eu acho que a criação do Ministério é uma das alternativas que nós temos para começar a resolver esse problema. Mas da forma como ele está sendo concebido, eu acho que não vai atender ao que nós precisamos. Eu acho que o Ministério Extraordinário não tem orçamento. Eu acho que o Ministério Extraordinário criado no momento emocional dessa crise no Rio de Janeiro também não nasce com bons propósitos. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade que o Brasil tenha um Ministério para cuidar do maior problema que o país vive hoje, que é a segurança pública. Deputado Aldermo Carneiro, o senhor acha que esse Ministério é uma instituição que pode criar uma articulação entre as polícias, entre os estados e o governo federal? Pode começar, como eu perguntei ao deputado, desatar esse nó? Daniela, pode, mas é dispensável. O que precisa é fazer essa articulação entre as forças políticas do nosso Estado brasileiro. Isso é muito mais importante do que você mudar a lei agora, do que você criar o Ministério, principalmente num processo tão emocional e tão polarizado. Como nós estamos, as lentes dirigidas para determinados setores, inclusive para exacerbar a situação de violência em determinados lugares, como por exemplo, Rio de Janeiro. Claro que tem violência, claro que a situação do Rio de Janeiro é extremamente grave, mas o Rio de Janeiro não é a cidade onde a violência é mais intensa no Brasil. Existem outros lugares onde também a violência é tão ou mais intensa do que no Rio de Janeiro e a violência não é uma questão que se enfrenta apenas com o Ministério de Defesa, o Ministério de Segurança, com ações bélicas. Nós temos resultados muito positivos do ponto de vista de redução da violência quando nós distribuímos melhor a riqueza, quando nós garantimos emprego para as pessoas, quando nós damos condições para que as pessoas possam realizar as suas potencialidades. Lógico que a gente tem que ter uma ação, não sei se a palavra adequada é uma ação bélica, ação das forças de segurança em termos de senso estrito, mas ela não resolve. E nós não vamos resolver também, porque você imagina o seguinte, nós temos um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, um único Código de Processo Penal nesse país. Mas se você analisar as pessoas que são processadas pelo Código de Processo Penal, nós vamos verificar que ele é muito duro para punir os pobres, para punir os negros, para punir aqueles que estão mais fracos. E ele é muito frouxo para poder ser aplicado em relação aos mais poderosos. Eu acho que o momento mais importante que tem é de atitude. E qual é a atitude que nós clamamos nesse país nesse momento? É fazer com que a lei valha igualmente para todos, que a lei possa valer para todos, que tenha o mesmo peso. Não é possível que um Código de Processo Penal possa permitir que um jovem no Rio de Janeiro seja punido tão severamente como Rafael Braga, por exemplo, porque estava portando um frasco com detergente suposto e colocado como um perigoso, uma pessoa muito perigosa e o filho de uma desembargadora traficando mais de 100 quilos de drogas, milhares de equipamentos de munição de alto calibre, seja tratado como ele é tratado. Ou seja, não é a questão da lei, não é a questão de um novo ministério, é a questão da atitude de ser aplicada de maneira igual, igual, universal. Se tem que ser mais leve, tem que ser mais leve para aqueles que mais precisam de amparo e de cuidado e não mais pesados. Deputado Aluísio Mendes, como equilibrar isso? Primeiro, essa igualdade, a falta de assistência jurídica e que também extrapola a questão de segurança pública, assistência jurídica, as pessoas mais pobres e a questão da impunidade. Como combater? Bom, eu vou pedir licença ao Adelma para discordar com relação ao Rio de Janeiro. Realmente o Rio de Janeiro não é o estado mais violento da federação, longe disso. Se você pegar o número de homicídios, de assaltos e de crimes comuns, o Rio de Janeiro não é o estado mais violento. Mas a violência no Rio de Janeiro, ela é diferenciada. Não existe nenhuma unidade da federação, nenhuma cidade brasileira, onde a polícia tem áreas onde ela não entra. Onde o poder bélico dos marginais supere o da polícia. Isso só existe hoje no Rio de Janeiro. Por isso essa situação diferenciada no Rio de Janeiro. Também acho que essa solução das Forças Amadas não resolve a questão de segurança pública nem no Rio, nem no nosso país. Mas é uma medida dura que precisa ser tomada no momento crítico que o Rio de Janeiro vive. A questão de segurança pública no Brasil, ela transcende a questão das polícias. Há muitos anos a gente discute que esse é um problema da polícia, não é só da polícia. Eu fui secretário de segurança pública e vivenciei isso. Nosso problema, historicamente, ele é social, ele é de saneamento, ele é de oportunidades, mas também de legislação. Nós temos uma das legislações mais benevolentes do mundo. O Código de Processo Penal brasileiro é o mais frouxo do mundo. Uma pessoa condenada por homicídio no nosso país, que a pena básica é sete anos, cumpre um sexto dessa pena. Não existe no mundo legislação tão benevolente como a brasileira. A vida de um cidadão brasileiro vale um ano e três meses de cadeia para quem é pego num homicídio simples. Então isso gera impunidade. Nós somos de leis mais duras. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. O Brasil prende muito e prende mal. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Não existe uma distorção? Às vezes pessoas que cometeram crimes leves, como o deputado citou um exemplo, estão presas. E no caso de homicídios, por falta de apuração, acabou ocorrendo a impunidade. Por exemplo, nós aprovamos uma lei dos crimes hediondos. Trafo de drogas, latrocínio, estupro, homicídio. O Supremo Tribunal Federal derrubou, dizendo que nós não podemos permitir que uma pessoa não tenha uma progressão de regime. Crimes hediondos têm que ter um tratamento diferenciado, como é no mundo todo. Nos Estados Unidos, na Coreia, na Coreia do Sul, aqui na Argentina, no Chile, na Bolívia. Todos os países diferenciam os crimes pela gravidade deles. E o Brasil não fez isso porque o Supremo diz que no Brasil não se pode ter um regime que não permita a progressão de regime. Mas veja o seguinte, você está dizendo da lei que é frouxa. Mas é frouxa para quem? A lei que está aí, que eventualmente pode ser frouxa, mas ela é aplicada com extrema dureza e ela é dura. Para pessoas pobres, para pessoas negras. Se nós olharmos, se nós visitarmos, e a gente visita as penitenciárias, verificar quem está preso. Primeiro, tem 40% de presos não julgados. Então não é nem a questão de lei. Eu acho que é uma questão também do judiciário que é falho também. Grave. E a outra coisa, vamos ver quem que estão, quais são as pessoas que estão presas. Como que pode, essa lei é frouxa e é fraca e é benévola para os poderosos, mas para os pobres, para os negros, para os favelados, ela é extremamente dura. Então não é só a questão da lei, é a questão de atitude. Nós temos que punir também, porque a droga que chega na favela, a droga que chega no Rio de Janeiro, que chega em Minas Gerais, chega no Maranhão, ela não é produzida aqui no Brasil, ela vem de fora. E quando se tira um grande traficante de circulação, rapidamente o outro toma o lugar dele. Porque os grandes responsáveis pelo tráfico no Brasil não são aqueles que estão na favela. São pessoas que estão fora da favela, que financiam isso e que não são alcançadas pela lei. Mas eu discordo de você quando você diz que a lei não é benevolente para todos. Ela é sim, você pega um pequeno traficante, você pega um homicida, um latrocina, um latrocina que mata às vezes para comprar uma pedra de craque. Ele é preso com um sexto da sua pena cumprida, ele vai ter a sua liberdade. Isso não pode continuar, porque isso gera uma sensação de impunidade. Se você pegar, existem quatro países no mundo onde você tem explosão de caixas eletrônicas. O Brasil e a África do Sul. Por quê? Só nesses dois países o uso de explosivo não é tratado com uma realização mais dura, como crime de segurança nacional. No Brasil quem estoura um caixa eletrônico e é preso pela polícia tem uma pena máxima de quatro anos. Com oito meses ele sai da cadeia e ele não vai assinar uma carteira de trabalho, ele vai voltar a estourar a caixa eletrônico, porque cada assalto desse ele leva um milhão de reais. Então essas facilidades, essas brechas da nossa lei é que fazem com que o Brasil hoje seja um dos países mais violentos do mundo. Nós cometemos 13% dos homicídios do mundo. A cifra é assustadora. 67 mil homicídios, Adelmo. Não se pode permitir mais que o país mergulhe nessa onda de criminalidade. Eu concordo com você. Nós precisamos atingir as pessoas de maior poder aquisitivo que não são atingidas pela lei. Então não tem uma coisa ou outra. A lei tem que ser para todos. Tem o conjunto da obra. Exatamente. Ela tem que atingir a todos. Nós não olharmos o conjunto da obra, certamente, por mais que melhoremos as leis, nós não vamos resolver o problema. Eu entendo e sou também parceiro e a compreensão de que nós temos que ter uma estrutura legal que funcione, mas que a mão que aplique a lei, ela não pode ter pesos diferenciados. Ela não pode ser estendida para proteger alguns e ser pesada, ser fechada para punir os outros. Porque senão nós vamos fazer leis muito mais duras e vamos ver os mesmos resultados. Não são as leis brasileiras com todas essas variáveis o problema que eu acho mais grave, Aluísio. Eu acho que o mais grave é essa atitude. O judiciário tem que melhorar. O judiciário tem que ser mais ágil. As pessoas que são presas, as pessoas, elas têm que ter uma assistência judiciária de maneira do Estado, quando elas não podem, porque o que nós estamos vendo nas penitenciárias hoje, e não é minha fala ou sua, por mais que possamos entender, eu entendo muito menos do que você, mas você pega de um Supremo Tribunal Federal, ao visitar uma penitenciária, e o ministro do Supremo afirmar que a penitenciária é a escola do crime? E fica por isso mesmo uma presidente do Supremo Tribunal Federal afirmar que depois de visitar as cadeias penitenciárias, se o povo soubesse o que ela sabe, não dormiria de noite? E o que está sendo feito? E qual é a ação que o Supremo toma com relação a isso? Deputados, vou ter que interrompê-los, a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos para continuar o assunto. Nós estamos ouvindo os deputados Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, e a Luísio Mendes, do Podemos do Maranhão. O tema é segurança pública, continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre segurança pública com os deputados Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, e a Luísio Mendes, do Podemos do Maranhão. Deputado Luísio, o senhor falava de prender muito e prender mal. Um dos problemas aí que a gente tem é a falta de investigação e a falta de resolução dos crimes, que essa sensação de impunidade está muito mais, às vezes, relacionada a isso. Menos de 10% dos homicídios eles são solucionados. Onde que está esse... O nosso modelo que é falido. Basta olhar os países que têm uma taxa de resolução de crimes superior a 70%. Nós temos no Brasil duas polícias, uma que chega no momento do crime, que apura os indícios, que conhece a região, conhece os assassinos, que chega no momento, colhe essas informações, transfere essas informações para uma outra polícia, que vai começar do zero uma investigação através do inquérito policial, que é uma peça falida, que é uma investigação extremamente burocrática e demorada, e o crime é muito dinâmico. Então, o nosso modelo está falido. E o mais grave é que nós sabemos como resolver isso. Basta olhar nossos vizinhos, Argentina, Peru, Chile, Paraguai, que têm uma polícia muito mais eficiente que a brasileira. Então, nós não precisamos fazer nada. Vamos copiar o modelo que deu certo. Qual é esse modelo, deputado? É o modelo de uma polícia única, com uma entrada única, com a subida na carreira pela meritocracia, o ciclo completo. A polícia que chega num momento de um crime, que ela inicia essa investigação e termina essa investigação. Um Ministério Público mais eficiente, mais atuante, como nós vimos nos países feitos nos Estados Unidos, onde o promotor participa das investigações. O modelo está aí. O modelo que dá certo está aí. Basta copiar o que deu certo. O Brasil quer inventar, quer criar um modelo único e que já se mostrou falido. Nós não podemos ter mais uma polícia que esclarece menos de 10% dos homicídios e menos de 3% dos crimes de roubo e de furto. Isso é inconcebível, porque nós sabemos como resolver isso. Agora, as corporações, o corporativismo evita que a gente avance nessa política. E aqui no Congresso, nós elegemos uma grande bancada da segurança pública. Mas, infelizmente, essa bancada ainda não conseguiu se entender, largar, despir das vaidades pessoais e institucionais e brigar por um objetivo comum, que é a segurança pública da nossa população. Doutor Adelmo, qual seria o modelo adequado para a nossa polícia? Eu compartilho desta ideia. Eu imagino que hoje, Aloysio, Daniela, termos uma polícia única é quase impossível. Qual seria a alternativa, deputado? Integração das polícias. É fundamental. Não é possível o retrabalho das polícias. A polícia faz um trabalho, a outra faz outro trabalho, muitas vezes sobrepondo e repetindo o mesmo trabalho, numa situação, às vezes, muito mais complicada. É necessário a integração das polícias. É necessário que a polícia seja fortalecida na sua inteligência investigativa. É fundamental. E que essa investigação tenha consequência, tenha resultado, seja apresentada, seja transformada em práticas efetivas da polícia. Não adianta investigar. O Aloysio coloca uma questão aqui muito relevante. As polícias, não é uma polícia, as polícias, de um modo geral, sabem quem são e onde estão os criminosos. Não é isso? Isso. E por que não prendem? E por que não atuam? E por que não comprovam as suas ações criminosas? O grave problema ainda é que nós temos uma estrutura, hoje, que está consolidada na estrutura do chamado crime organizado, em que essa estrutura permeia praticamente toda a estrutura de Estado. Toda a estrutura de Estado. O crime organizado está capilarizado nas polícias, nas penitenciárias, em toda estrutura. Ela tem poder, tem uma influência brutal sobre as famílias das pessoas que estão presas. E o que se faz para isso? E aí não é uma ação apenas, uma ação bélica, de combate a esse crime. Nós temos muitas ações importantes para poder cuidar, inclusive, das pessoas. Hoje, se você cuidar de uma família de preso, é quase que um pecado inaceitável. Como é que pode uma família de preso ser cuidada? Se o Estado não cuidar, e cuidar em tudo que ela precisar, quem vai cuidar dessa família é o crime organizado. E não cuida de graça. Ela tem que pagar pelo cuidado, pela assistência jurídica que eventualmente falha, por parte do Estado, pela comida que chega na casa da família, porque não falta comida muitas vezes, pelas condições mínimas que dá essa família dignidade. O senhor concorda, deputado Aluísio, o sistema prisional é hoje um grande fornecedor de mão de obra para o crime organizado? É óbvio. Hoje nós temos o comando do crime organizado no Brasil de dentro das penitenciárias. O Estado faliu nessa questão. O sistema penitenciário brasileiro hoje está falido, como está toda a segurança pública. E a situação das penitenciárias é de mais fácil resolução. Basta investimento. Porque na polícia não é só investimento. É mudança de um formato. Nunca se investiu tanto em segurança pública como se investiu no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. E o resultado está aí. O Rio de Janeiro é um sorvedor de dinheiro público para a área de segurança pública, principalmente no governo do Sérgio Cabral, na época do secretário Beltrame. E o resultado está aí. Quando faltou recurso, aconteceu o que aconteceu. Degringolou toda a política de segurança pública. Então, os investimentos foram mal feitos. Eles não criaram uma sensação de segurança permanente. Ela foi pontual. No sistema penitenciário é mais fácil. Basta você construir penitenciárias, distribuir os presos por grau de periculosidade e dar aos presos primários e de bom comportamento um tratamento diferenciado para que eles possam efetivamente ser recuperados. Existem presos que não têm recuperação. E esses têm que ser separados. Porque senão eles viram vítimas do crime organizado e as suas famílias também. Então, eu acho que a questão do sistema penitenciário é de mais fácil resolução porque basta investimento e capacidade. Já a nossa segurança pública, como um todo, precisa mudar o modelo dela por completo. Agora, o senhor vê um sentimento na sociedade de priorizar esse cuidado com o sistema carcerário? Olha, nós temos hoje o país que mais mata e que mais morre. É o país que mais morre em policiais no mundo. Eu acho que a sociedade percebeu hoje que segurança pública hoje é o maior problema da nossa nação. E percebeu também que grande parte do problema de segurança que o país vive hoje vem de dentro das penitenciárias. Então, eu acho que há um sentimento hoje que acordar de preso, investir em penitenciária, não é jogar dinheiro fora, é investir na sua própria segurança. Eu acho que essa realidade está mudando o nosso Brasil. Antigamente, não. Você transformava as penitenciárias em verdadeiras masmorras, jogava o preso lá e era esquecido. E virou o que virou. O crime organizado se criou dentro desse ambiente promíscuo e hoje nós vemos o que ele se transformou. Hoje é uma grande potência no nosso país. Então, há um sentimento hoje que investir em penitenciária, no sistema penitenciário, é investir na segurança do cidadão. Eu acho que essa matriz se inverteu no nosso país. Eu concordo, deputado Adel. E embora em minoria nós temos alguns exemplos de penitenciárias, as APACs de um modo muito especial. As penitenciárias federais também. Exemplos que têm resultado positivo, que melhora, que têm possibilidade, têm um índice de recuperação muito significativo. Como funciona, deputado, as APACs? As APACs funcionam com responsabilidade, com respeito à dignidade do preso que está ali, com equilíbrio, com uma situação onde os presos têm uma identidade, têm uma proximidade mais em função do grau de criminalidade praticado. Essa questão da diferenciação é muito importante. Só funciona com o tipo específico de preso, de baixa periculosidade. Com determinado tipo específico de presos. Então, tem essa situação. E isso é possível. E dar a eles condições. Porque o que a gente escuta muito, Daniela? Que o preso tem que trabalhar. Se nós perguntarmos e se nós oferecermos às penitenciárias e nas penitenciárias condições de trabalho, eu posso afirmar categoricamente, com toda a possibilidade de acerto, que nós vamos ter a maioria das pessoas que estão presas hoje trabalhando. Muitos presos não trabalham porque não são lhes dado nenhuma condição de trabalho. Nenhuma condição. Muitas pessoas não trabalham porque do trabalho ali é feita uma relação quase de escravização, de exploração e não de dar a ele dignidade e valor ao trabalho que ele pode oferecer, que ele pode produzir e entregar. Então, tem muitas variáveis nesse contexto que a gente pode melhorar. Dar à família proteção para que essa proteção não seja derivada para o crime organizado. Porque isso estabelece uma relação de comprometimento, de cumplicidade. E cumplicidade em alto grau. Imposto, inclusive, pela arma e pelas ameaças. Pelo constrangimento de todas as formas. Deputada Luiz, o senhor acha que é possível aliar o modelo que tenha? Eu acho que a sociedade hoje não aceita que se invista no tratamento e no cuidado da família do preso em detrimento da família do cidadão de bem, que é vítima do crime. Eu acho que nós precisamos primeiro entender o seguinte, vamos atender aqueles primeiros que ainda não são vítimas do crime. Eu acho que essa questão de atendimento ao preso, ela tem que ser secundária numa questão da resolução do problema de violência. Eu acho, o Adelmo foi muito feliz no que disse, que hoje as nossas penitenciárias são escolas do crime. Mas a sociedade hoje, ela quer que o cidadão que é vítima da violência, o cidadão que é vitimizado pela violência, tenha um atendimento diferenciado. Hoje, por exemplo, na família dos policiais, são 120 policiais mortos no Rio de Janeiro no ano passado. Isso é inconcebível. Eu morei no Canadá durante dois anos e durante todo o período que eu fui, morreu um policial na época em que eu morei lá. Foi comoção nacional. O país parou porque respeita aquela profissão como aquele cidadão que sai todo dia da sua casa para defender a sociedade. E é essa inversão de valores que no Brasil se criou, eu não sou contra a política de direitos humanos, eu só acho que a política de direitos humanos, ela tem que ser atenta a quem é ser humano. Eu acho que o cidadão brasileiro, ele não admite que se dê um tratamento à família do preso ou ao preso, principalmente aquele preso violento, diferente do que tem a vítima. Por exemplo, o nosso auxílio e reclusão. É uma coisa muito discutida porque quando você paga um benefício a um preso, às vezes que tirou a vida de um pai de família, que estupou a mãe de família, em detrimento da família que ficou sem o pai, sem a mãe desamparada e que não recebe nada, ela não consegue aceitar isso. Isso tem que ser muito bem explicado. Mas no caso do auxílio e reclusão, trata-se de um recurso que é aquela pessoa que trabalhou, contribuiu e aí a família que recebe. E por que que quando ele comete um crime, que ele tira a vida de um pai de família, que deixou a família desassistida porque não tem um pecúlio, esse benefício não é revertido para a vítima? É uma questão que a gente precisa discutir. Eu acho que é mais um impeditivo para que ele cometa um crime, sabendo que se ele for preso, aquele dinheiro que era para sustentar a sua família irá para a vítima do seu crime. Eu acho que a gente precisa trabalhar uma política em que a gente valorize o cidadão de bem que hoje é vítima do crime. E sem desatender, como disse o Adelmo também, para a questão penitenciária, principalmente para os presos de baixa periculosidade. Esses sim podem ser resgatados. Deputado, a gente está aqui no minuto final. Então, eu vou dar 30 segundos para cada parlamentar para poder fazer suas considerações finais e apontar aí o que os senhores consideram que poderia ser prioridade para a Câmara em 2018. Eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas. Primeira coisa é cuidar e cuidar de todos. Cuidar de acordo com as suas necessidades. Não só os seus desejos, que eventualmente a gente não pode chegar a esse ponto. Mas a gente pode cuidar de acordo com as suas necessidades. Uma situação de uma pessoa que tenha cometido um crime, nós não podemos estender esta ação de criminalização para o conjunto da família. Nós temos que entender que esse processo também não resolve apenas punindo ou transferindo a responsabilidade do Estado. Quem tem que cuidar das famílias todas, inclusive das famílias pobres, das famílias das vítimas, dos policiais que foram assassinados, é o Estado brasileiro. E esse Estado tem que cuidar para que os policiais, as autoridades, não sejam vítimas. E aqui eu quero um exemplo, Aluísio, que é muito importante, muito relevante, Daniela. Se no Rio de Janeiro mais de 100 policiais foram mortos, em Minas Gerais, eu tenho a impressão que no mesmo tempo não tem 4 ou 5. Mas se tiver um, e agora recentemente morreu um policial, um policial que estava fora do serviço, inclusive, talvez é a condição dele da sua formação, mas menos policiais. A polícia de Minas é uma polícia que não mata e menos morre. Menos mata e menos morre. Então é importante a gente analisar. Onde a gente entra para matar, corre-se o risco também de entrar para morrer. Deputada Luiz Mendes. Essa questão nós temos que mudar. Eu acho que no conjunto da obra, quer dizer, nós temos o país onde mais policiais perdem a vida proporcionalmente à população e é o país também que mais mata no confronto com a bandidagem. Essa matriz está errada dos dois lados. Nós não podemos ser o país que tem mais policiais mortos no dia a dia e nem ser a polícia que mais mata no combate do dia a dia. Eu acho que a solução para isso é rediscutir o modelo de segurança brasileiro que já se mostrou há vários anos que está falido. E não é só com recursos, é com a mudança de concepção. E é muito fácil resolver isso. Basta copiar os modelos no mundo todo que dão certo. E o Brasil copiou justamente o modelo que só funciona aqui e que já se mostrou inviável de permanecer atuando. Obrigada pela participação. Eu deixo o convite para a gente continuar o bate-papo em outra edição do Câmara Debate. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, e Aloysio Mendes, do Podemos do Maranhão. Obrigada por sua audiência pela TV e pela Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate na Câmara sobre segurança pública. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Até mais!